Na África, a estação seca dificulta a caçada dos predadores. Mesmo assim, não os intimida para sair à procura de alimentos. Nessas terras, os rinocerontes vivem isolados. Exceto mães com filhotes e pares de acasalamento. São geralmente encontrados em regiões onde é possível ter acesso fácil à fonte de água. Podem correr até 45 km por hora. As orelhas de tamanho médio são algo pontiagudas. O chifre dispõe-se sobre o focinho na região nasal. O primeiro chifre pode chegar a medir 1,5 metros. Embora normalmente não ultrapasse 1 metro. O segundo chifre mais pequeno, em geral, não ultrapassa os 10 centímetros. E situa-se atrás do primeiro chifre. Eles usam esses chifres para intimidar os predadores oportunistas. O peso corporal de um macho adulto é de mais de 3 mil quilos. Os leões são atrevidos ao ponto de desafiar os rinocerontes. Para isso acontecer, é preciso coragem e um bando de leões. Senão, o fracasso é certo. Mas a seca e a fome obrigaram esses leões debilitados a procurar pelo filhote dessa mãe rinoceronte. O que eles não contavam, eram que a mãe rinoceronte seria capaz de intimidá-los. A mãe rinoceronte parte para cima do bando de leões. Um dos agressores é acertado com uma grande chifrada. O leão sai mancando e abandona ali o filhote de rinoceronte. Um leão ferido em tempos de seca é algo mortal para ele. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir.